Agora, deixe-me voltar para o trabalho, ok? Nos vemos! Tchau! Olá, pessoas do YouTube! Como você está? Bom de ver você novamente! É, né? Estamos aqui de volta para mais uma Uncle Beto's English Tips. Uncle Beto's English Tips. Aqui a nossa proposta é modernizar o seu inglês, é falar inglês do jeito que sai da boca do gringo hoje. Inglês moderno, inglês contemporâneo. Nós estamos continuando, então, aqui aquela nossa série de sufixos. Sufixos. Vocês já assistiram lá o ER, o ING, o EIC, o FULL e o LESS? Aqueles cinco sufixos são os mais importantes de estudo da língua inglesa. Quem não estuda sufixos em inglês não consegue melhorar o seu nível de vocabulário. Pensem com carinho nisso. Agora, hoje nós vamos ver um sufixo que é um pouco mais raro. Aluno, para aprender inglês, tem que abrir a cabeça. Abrir a cabeça. Tem umas certas palavras da língua portuguesa, como a nossa língua é mais rica, né? Ela é mais refinada, não é? Que eu tenho que entender como é que funciona isso em inglês. Sabe? Palavras do tipo impermeável. Palavras do tipo blindado. Palavras do tipo antirruga. Sabe essas coisas? A prova de choque. Então, é o seguinte. Tem esse sufixo aqui, ó. Proof. Conhecem esse sufixo aqui? Proof. Conhece? Proof é um sufixo. Se é sufixo, quer dizer que eu grudo ele nas palavras. Não vai encaixar em tudo quanto é palavras, como os outros cinco dos cinco posts anteriores. Mas é um sufixo que vale a pena aprender. Por exemplo, você por algum motivo precisa dizer É uma jaqueta impermeável. Ou sei lá, um sofá impermeável. O que é impermeável em língua portuguesa? É uma coisa que ela é protegida de água. Como o inglês é uma língua bobinha, como o inglês é uma língua tonta, é uma língua primitiva, é só eu pensar em a prova de. Aí eu coloco a prova de na palavra que eu quero, ó. Waterproof. Tá aqui a palavra impermeável. Waterproof. A prova d'água. Você quer montar, por exemplo, a palavra a prova de bala? Blindado. Blindado. Blindado o que que é? A prova de balas. Então você pega a palavra bala, né? Que é projétil, bala, bullet. Bulletproof. A prova de bala. Blindado. Olha que legal. Você quer dizer, você quer comprar um creme anti-ruga. O que que é uma coisa anti-ruga? Em português eu uso o prefixo, só que é a prova de rugas. Então é wrinkle-proof. Wrinkle-proof. E por aí vai. A prova de choque. Shockproof. Shockproof. É. A prova de som. Uma sala que ela é a prova de som. Aquela que não vaza barulho. Ela é o quê? Soundproof. Tá vendo como é que funciona? Se vocês entenderem como que eu consigo colocar esse proof nas palavras em que eu preciso, é um sufixo razoavelmente importante. Os cinco mais importantes nós já aprendemos. Agora nós vamos ver alguns que não são tão populares, não são tão usados, não se encaixam em tantos casos, mas vale a pena. Proof é um deles. Waterproof. Bulletproof. Wrinkle-proof. Shock-proof. Waterproof. E assim por diante. Pensem com carinho. Tá aqui mais um sufixo da série. Só de você estudar todos os sufixos, abrirem a cabeça, entenderem como é que funciona, vocês já colocam na cabeça de vocês, meus queridos, mais de mil. Mais de mil. Vocábulos. Mil. Só fazendo esse joguete aqui. Não precisa decorar todas as palavras. Você decora algumas palavras, aplica os sufixos, você chega a perto de mil, passa de mil, ultrapassa mil vocábulos para o seu inglês. Agora, faça uma parte mecânica. Chega agora aí e começa a colocar. E o que vocês querem colocar? A prova de choque. Então, é shock-proof. A prova de bala, bullet-proof. Vai treinando e vendo se encaixa. Como eu já disse, o proof não é tão interessante como os outros anteriores. Mas vale a pena a gente aprender esses sufixos mais raros que vão dar continuidade, que você vai continuar trabalhando a língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado. Pensem com carinho nessas aulas dos sufixos. E eu estarei sempre por aqui. Sempre colocando para vocês uma forma mais inteligente de se aprender inglês usando a prática, usando a técnica, usando artifícios, usando alavancas, atalhos. Pensem com carinho. Para mim é um prazer estar aqui. Curtam e compartilhem, porque só assim eu vou poder continuar aqui esse meu humilde projeto de dar dicas diferenciadas que vocês não encontram em nenhum outro canal de dicas de inglês na internet, em particular no YouTube. Bye, baby! 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 Bye, bye! Bye, bye!